O que você acha? Eu ia me atrasar Aí eles remarcaram Colocaram pra 2,40 Por aí Eu falei Ah, devo chegar por aí Agora vamos ver, né? Eu não vou ser com a câmera na janela Alguém podendo passar o mesmo Medo, né? Gente, esqueci de falar aqui com vocês Que ainda não sei direito Que corte de cabelo eu vou fazer Eu tenho algumas opções, assim Mas eu tô meio em dúvida Eu vou até mostrar pro Harry Porque ele também Vai ser uma mudança Pombaixo Eu queria um corte diferente Pra fazer no meu cabelo Mas, tipo assim Aí eu até falei Gente, me manda aqui No Instagram Algumas inspirações De cortes que vocês acham legal Pra cabelo cacheado Diferentes e tal Aí me mandaram o mullet Só que o mullet pra mim já tá O mullet já tá meio ultrapassado pra mim E o wolf cut Só que eu já fiz o wolf cut uma vez Tava vendo fotos, né? De inspiração no Pinterest E eu decidi que eu quero um corte Mais curtinho mesmo Então Eita, meus amores Vamos ver aí, né? Você e o Diane fingindo no final Mentira Nem brinca, tá? Obrigada a você Nos bastidores do programa Lilian resolve falar a verdade Sobre o seu novo cabelo Deixa eu Ficar um pouco aqui na minha Já Vou ver o que eu faço Pensar Acabei de chegar aqui, gente Tô cheia de vergonha de gravar Entendeu que tá falando baixinho assim Tá falando baixinho assim Tá falando baixinho aí Tô que a gente vai começar a falar a verdade Tô que a gente vai fazer E aí E aí E aí E aí A gente tem raspadinha e foada, né? Tá pronta? Vai ficar mais ou menos aqui, assim? Ah, eu não sei do que foi. Vamos no meio termo, assim? Vamos no meio termo. Aí eu tô procurando deixar aquecer, mas aí eu comecei a passar a chapinha e tal, e aí eu tô procurando. É, eu tô procurando ficar mais aberto, assim, vai, né? Várias coisas são legais que são cabelos. Uma é muito mais prática. O verão tá chegando, né? Você vai se livrar de uma transição, porque isso aqui é uma transição, né? Ai, desiste. A gente fica olhando lá no topo. A gente fica olhando. A gente fica olhando lá no topo. Passou o susto. Jesus, tá muito limpinho. O cara que vai falar, quantos você tem? Eu vou fazer 18. Eu ia falar 17. Tá vendo? Tá bom, então. Agora vamos lavar o cabelo, gente. E aí, se tiver uma pontinha, a gente vai tirar depois. Então, vamos lá. E aí, se tiver uma pontinha. Eu tava lá em Bambu, eu ia lá em Bambu. Eu tenho um barbeiro lá de confiança e tal, eu tava de trança. E foi a barbearia de trança mesmo, eu tirei a trança da barbearia e falei, pode cortar. Mesmo de nada assim que eu... Eu nem contei pra ninguém, porque eu sabia que você contasse pra alguém e fazia mudar de ideia. E meu cabelo já tava muito grande. Tava bonito assim, tava feio. Tava muito afara da Lidia. Depois que você cortou, tá chorando? Não, eu me amou. Acho que quase todo mundo me prefere a cinta que é de cabelo. Só minha mãe que no começo fica meio... De onde? Quem? Gente, olha, quero ver o que minha mãe vai falar. Minha mãe vai me matar, gente. Mas ela vai gostar. Eu sei que ela vai gostar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Meu cabelo já tá um pouquinho bagunçado Amanhã eu vou me arrumar E eu vou voltar aqui pra mostrar melhor o resultado Pra vocês, mas eu só queria falar que Estou nervosa Porque minha mãe, né Minha mãe Eu falei, mulher, já foi, pra fazer o que? Pra botar o cabelo de novo Gente, eu não achei que ia ficar tão curto De verdade Mas eu amei de verdade o resultado Eu nunca tive cabelo tão curto O cabelo cresce É bom experimentar novas coisas E esse corte é super fofo Combina super com o meu estilo novo, sabe Também aqui toda Bem, uma coisa bem A minha preta Preta, gente, porque não é fácil morar em Belford Roxo, né Estou tentando terminar de gravar um TikTok, né Porque eu gravei vídeo Dessa transformação Vou tentar gravar nessa parede aqui Porque tem tudo a ver comigo E eu acho que deixou um ar mais legal Assim, pro vídeo Ficou muito bom isso Gravei vários aqui, gente Eu gravei ontem O início do vídeo Dentro do ônibus Super atrasada Vocês viram no início do vídeo Como eu tava correndo Enfim, gente Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Do meu novo cortezinho de cabelo Ah, deixa eu contar pra vocês a reação da minha mãe ontem Primeiro, a Carol tava me contando, né Eu mostrei pra vocês Pro WhatsApp Que aqueles Minha mãe e meu pai já estavam aqui Dois da vida Aí meu pai reclamando Reclamando, né Ele é assim Ele é assim, mas ele gosta, gente Só que meu pai Ele é muito introvertido Ele é muito quieto Ele não fala as coisas Mas você consegue perceber Quando ele gosta Quando ele não gosta Tentas coisas, sabe Inclusive eu e a Carol A gente também é bem introvertida A gente puxou isso dele, eu acho Enfim E aí minha mãe Eu mandei um áudio pra minha mãe Quando eu saí do salão Falando, mãe Ficou mais curto do que eu imaginava Já vou aqui a visão Aí eu mandei mensagem pra minha mãe Mãe, ficou menor do que eu imaginava Mas assim, eu amei Ela nem me respondeu Aí eu cheguei em casa Ela já virou a cara assim Já tava assim, ó Me olhando Aí botou a mão assim Ficou assim Me olhando, me olhando, me olhando Até pensei em gravar a reação dela, gente Pra colocar aqui Mas se ela gritasse comigo Não ia ser muito legal Mas não, cara Minha mãe, ela Gritar comigo Claro que não Só se eu aparecesse com a cabeça raspada aqui E ainda assim Um dia Ela vai ter que lidar com a notícia De que eu raspei a cabeça Um dia aí Bem distante ainda Agora eu não faria Mas eu sei que mais pra frente Essa vontade pode voltar De querer raspar a cabeça E é uma experiência legal, cara É uma experiência incrível Vocês viram a minha cabeleireira, né? Tô animada Tô muito feliz com o meu cabelinho Com o tempo eu vou me acostumando mais com ele Mas eu já tô amando Ele tem um formatinho de coração, tá vendo? Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Mas se for um comentário muito ruim Você não comenta Tô animada, gente Tô aqui falando, falando Mas eu vou ir almoçar agora Porque eu tenho um outro vídeo pra gravar Um beijão Amo vocês Tchau, tchau